Oi pessoal, eu sou a Paola e esse é mais um vídeo do canal Os Livros Livram e hoje eu tô aqui pra gravar pra vocês e mostrar um unboxing de milhões que é uma caixinha do Clube de Literatura Clássica que chegou pra mim, eu estou muito animada pra gravar esse unboxing, tava separando um dia especial pra fazer isso. Antes da gente começar, lembra de se inscrever no canal, deixar o seu curtir, compartilhar o vídeo com seus amigos, conta pra todo mundo que o canal existe. Eu preciso muito da ajuda de vocês pro canal sempre chegar a mais pessoas, dando like no começo do vídeo você me ajuda muito com a divulgação. Se vocês estiverem escutando alguma coisinha aí no fundo é porque eu tô gravando esse vídeo em live, a gente tá fazendo uma live de 12 horas e eu estou aproveitando o sprint pra poder gravar isso pra vocês. Uma dica de ouro que eu tenho pra dar pra vocês nesse vídeo é a cuponomia. Se você ainda não conhece, a cuponomia é uma plataforma de cashback e cupons de desconto pra suas compras online. Usando o link que eu deixo aqui no box de descrição, você já começa com 5 reais, né? Quando você se cadastra, faz sua conta na cuponomia, você já começa com 5 reais. E quando você vai aí acumulando cashback, que é dinheiro de volta nas suas compras na internet e você chegar a 20 reais acumulados, você já consegue transferir esse dinheiro pro seu banco e sacar esse dinheiro. Eu uso muito a cuponomia, indico super pra vocês. Fora que a cuponomia tem mais de 2 mil lojas parceiras, então tem muita loja e tem de tudo pra você comprar na internet usando aí o aplicativo ou a extensão do navegador pra você conseguir economizar nas compras que você faz na internet. O cashback é quando você consegue de volta um pouco do dinheiro que você gastou naquela compra, você consegue recuperar um pouquinho do seu dinheiro de volta. Tem aí várias lojas que disponibilizam até quase 10% do seu dinheiro de volta, tá bom? Então fica a dica de ouro pra vocês nesse vídeo. Fora que a cuponomia também tem o Indique Ganho, que é uma campanha que quando você indica a cuponomia pra um amigo, você também ganha uma porcentagem em cima dessa indicação. Vamos ao vídeo, porque eu estou querendo muito gravar esse vídeo já tem um tempinho e eu não queria gravar com pressa, eu queria gravar com calma. Porque tem muita surpresa pra falar pra vocês nesse vídeo, tá bom? Eu vou começar abrindo a caixinha do Clube de Literatura Clássica. Pra quem não conhece, é um clube pra assinantes, você consegue... Quando você assina o clube, você recebe todo mês na sua casa um clássico numa edição exclusiva. Então as edições do Clube de Literatura Clássica são exclusivas para assinantes. E são edições de luxo maravilhosas, são edições incríveis. Que eu vou mostrar pra vocês um pouquinho, que eu escolhi duas leituras. Eu escolhi dois livros que eu queria muito ler e aí eles me enviaram pra gravar esse vídeo pra vocês. Estou aqui com a arma do vídeo. O pessoal na live tá vendo eu gravar e eu fico com vergonha, mas eu estou animada. Então nada vai me abalar hoje. Vamos lá. Ó, veio aqui, desse jeito. Tem esse papel. A minha irmã assina, já... Vocês já viram minha irmã aqui no canal direto? Ela grava pra vocês o unboxing, porque ela assina o clube. Ela e o marido dela, eles assinam o Clube de Literatura Clássica. E eles saiam maravilhos do clube pra mim. E quando veio a possibilidade de fazer uma parceria com eles, eu amei. Então vamos lá. Esse aqui é o primeiro que tá por cima. Aí vem o adesivo. Vou tentar abrir com jeitinho, mas eu não sou uma pessoa muito delicada, sabe? Porque a minha irmã guarda esses papéis. Parece que... Ai, eu amei. Meu Deus do céu. Me dá mal. Ó, esse daqui é o papel que veio e mei. Olha, quem assiste minhas lives na roxinha tá acumulando... Tá acumulando, tá? Assistindo esse unboxing em primeira mão, né? Mas tudo bem. Aí veio um blocozinho. Esse blocozinho aqui é o quê? É um livro? Eu não sei. Mestre Zácario. Mestre Zácario. O Relojoeiro que Perdeu a Alma. Eu não sei, gente. Eu não vou fingir que sei, porque eu não sei. Um drama no ar. Aí veio essa ediçãozinha aqui. Eu acho que é tipo uma edição de bolso de algum outro livro ou conto. Mas que eu achei uma gracinha, né? Tudo trabalhadinho. Aí veio também, né? Um card com a ilustração do... Com fotos do autor. Esse aqui. Veio um marcador com a arte da capa. Que já deu pra vocês saberem qual capa que é. Porque com certeza você já viu esse livro em algum lugar na internet. Porque é um livro de maravilhosos. Essa edição é incrível. Nossa, cara. Olha que veio aqui também. Eu acho que é um adesivo isso. É adesivo. É uma cartela de adesivos. Gente, amei. Meu Deus. A Paula do oitavo ano ama adesivos. Aí veio o livro, né? Que é esse aqui. Volta ao Mundo em 80 Dias. Meu Deus do Júlio Verne. Meu Deus do céu. Eu estou apaixonada. Senhor amado. Que livro lindo, gente. Meu Deus. Nossa. Ele é mais bonito pessoalmente. Do que eu achei. A capa dele, ela é meio emborrachada, sabe? Meio fosca. Gente, olha que coisa mais incrível. Que livro mais maravilhoso. Olha isso. Vou até mostrar pra live isso. Que coisa maravilhosa. Aqui por dentro. Quando eu falo que o clube de literatura clássica capricha, é porque capricha. Olha que edição de milhões isso. Maravilhoso. Várias ilustrações ao longo do livro também. Fora que a diagramação é super confortável. Olha isso. Meu Deus. Eu estou encantada com esse livro. Olha isso. Aqui é o fundo. O jeito que ele é na parte do fundo. A lombada. Como vai ficar na minha espelha de cilindro. Vocês arrasam. E o outro livro que chegou pra mim. Que eu também escolhi, gente. Escolhi. Fala se eu não tô nojo. Eu tô nojo com essa possibilidade de parceria. Ó, esse daqui, vou tentar tirar com jeitinho. Mas como já sabemos, eu não sei ter jeitinho. Não acredito que eu vou conseguir. Conseguir tirar sem rasgar. Meu Deus. Isso é inédito. Meu Deus. Vocês estão escutando que eu não tô rasgando? Eu não tô rasgando, gente. Eu tô falando sério. Saiu inteiro. Vou colocar aqui. Ai, meu Deus. Ó, veio aqui. Ai. Esse eu não tô conseguindo entender quem é essa pessoa. Mas parece que eu conheço. Aqui. O papel. Veio também um caderninho de anotações lindo que eu vou usar muito. Vou deixar até na minha bolsa de trabalho. Que eu gosto bastante de ter esses bloquinhos de anotações durante o dia. Porque eu sou uma pessoa louca em listas, né? Quem me conhece já sabe que eu sou a louca das listas. Eu faço listas até por uma casa. E aí veio também mais um card. Todas as famílias felizes são parecidas. Cada família infeliz é a sua maneira. Tá vendo aqui? E o marcador. Esse aqui é o marcador. Lindíssimo também. Emborrachado. E o livro. Gente, eu confesso. Vou contar. Eu confesso que esse livro aqui não foi nem pela edição. É porque esse livro... A minha meta de vida é ler esse clássico. Quando veio a possibilidade de eu escolher os livros que eu queria com essa parceria maravilhosa com o Clube de Literatura Clássica? Eu falei, agora é o momento. Porque eu vou ter o livro que é o sonho da minha vida ler esse livro. E numa das edições mais bonitas que eu já vi. Que é o Ana Carienina. Cada um fala de um jeito do Tolstói. Aí tá aqui essa capa maravilhosa. Um livro enorme. Um senhor calhamaço. A lombada aqui pra vocês. E a parte do fundo. Aí aqui dentro ele é assim. Aqui também. Sumário. Prefácio. Gente, o livro ele é inteiro trabalhado. Tem muita ilustração. Aí ele é dividido em partes. Tá escrito lá no Sumário as partes. Tem texto de apoio também aqui embaixo, ó. Gente, eu tô encantada. Simplesmente encantada. Eu estou louca pra ler esse livro. Confesso pra vocês. Que eu já disse isso aqui no canal. É um dos clássicos que eu mais tenho vontade de ler. E eu nunca li. Primeiro porque eu não tenho ele em nenhuma edição. E eu nunca consegui decidir qual edição eu ia comprar, sabe? E essa edição é maravilhosa. Eu falei, agora é o momento, gente. Ele veio também com um fitilhozinho aqui embaixo. Assim como o Voltar Mundo em 80 Dias. Esse aqui também veio com um fitilho. Porque ele tá presinho aqui, ó. E aí não deu pra ver. Mas tá aqui também o fitilhozinho dele. Eu estou encantada, gente. De verdade, eu tô encantada com as edições do Clube de Literatura Clássica. É um clube que eu tenho vontade de assinar há muito tempo. E agora veio aí. E, inclusive, eu queria falar pra vocês que no nosso canal aqui, os livros livram, tem um cupom de 15 reais na assinatura. Então, se você quiser assinar o Clube de Literatura Clássica, usa o cupom aqui do canal. Vou deixar aqui na tela, mas é livram15. Então, se você quiser assinar, e agora é o momento de você fazer isso, assine o Clube de Literatura Clássica usando o link aqui do canal. Livram15, tá bom? Um beijo pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Aqui é o meu saldo de unboxing de hoje. De milhões. Um unboxing maravilhoso desse. Não é toda hora que a gente vai ter, né? Não é mesmo? Mas estou muito feliz. E um beijo pra vocês. Obrigada se você assistiu o vídeo até aqui. Deixe seu comentário. Deixe seu curtir. Um beijo. E até mais.